Crianças na faixa etária de 4 a 12 anos demonstram o que aprenderam durante o ano de aulas, na quinta edição do Festival de Natação promovido pelo Serviço Social da Indústria, onde aqui o que interessa é estar ativo, praticando atividade física, fugindo do sedentarismo e melhorando a parte psicomotora das crianças. Ganha quem pratica esporte, ganha quem pratica atividade física, por isso que todas as crianças são premiadas, porque o importante para a gente é que essa criança reconheça que adotar um hábito de vida saudável, um estilo de vida saudável, faz dele uma criança nota 10 e um adulto mais saudável também, para contribuir melhor para a sociedade. Dentro da água, algumas precisam de ajuda para chegar até o final, mas outras mostram que tem coordenação motora e que as aulas têm feito toda a diferença. Aqui, todas também são vencedoras, porque estão ultrapassando as próprias limitações. O trabalho é orientado por profissionais formados e capacitados que aproveitam as potencialidades de cada criança. É uma atividade lúdica que elas adoram, sendo que além de promover a segurança das crianças, o desenvolvimento rotou, que conta muito, né, que é muito importante. Além da diversão para a criançada, os pais também interagem vibrando e também participando da entrega das medalhas, uma forma de festejar as conquistas de cada um deles. É muito importante o desenvolvimento, o crescimento que ela está tendo muito grande e um rendimento maravilhoso. É muito importante que a criança participe dessa modalidade esportiva, né, não só como brincadeira, mas também para o seu desenvolvimento psicomotor.